E aí família, tudo suave com vocês? Seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Estava de férias, voltei, estou com saudade, tomou logo meter resenha infinita porque hoje é sexta, papai. Utiliza a hashtag GE Pará. E nós começamos com o Remo. O Leão não terá o lateral Marlon, um dos principais jogadores da equipe, neste domingo contra o 13 em Belém. E Dudu Mandai deve ficar com a responsabilidade. Foram dez rodadas longe do time titular. Domingo contra o 13 no Mangueirão, o lateral Dudu Mandai volta à equipe principal do Remo. Será o substituto do suspenso Marlon. O Marlon vem fazendo grandes partidas. É um jogador que vem ajudando muito a equipe. Eu venho treinando forte, esperando pela oportunidade. Esse vai ser um jogo que eu vou ter a tranquilidade de poder atuar. Então eu espero fazer uma grande partida, assim como ele vem fazendo o campeonato. O técnico Paulo Bonamigo ainda terá mais um desfalque. O zagueiro Rafael Jansen também está suspenso. Ausências importantes nessa reta final da Série C. Apesar disso, o discurso é otimista para quem quer ficar ainda mais próximo da vaga na fase seguinte da competição. A gente leva cada jogo como uma decisão a partir de agora. Temos que minimizar os pontos fortes deles para poder fazer a nossa parte dentro de casa e sair vitorioso. O retrospecto jogando em Belém nessa Série C é super favorável. Em seis jogos, quatro vitórias e dois empates. Somando os mais de 540 minutos de bola rolando, Vinícius só levou um gol. Foi lá na segunda rodada contra o Ferroviário e de pênalti. Manter a ousadia dentro de casa é o objetivo dos azulinos. Acredito que a gente tem que impor o nosso jogo. Com ousadia, com vontade, fazer o que vem sendo treinado na semana para conseguir fazer tudo na partida. Não tem um mistério quanto a isso. Acredito que só o treino semanal vai fazer com que a gente consiga fazer com excelência tudo o que é pedido.